E aí, gente? Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje. Vamos de organização. Vai chegando o fim de ano? Não sei vocês, mas vai dando aquela coisa, aquela vontade de finalizar o ano com tudo em ordem. E eu tô assim, protelando pra dar uma organizada. Eu acho que já tem base de uns dois meses que eu não pego pra dar um grau aqui nos guarda-roupas aqui de casa. Vou tentar colocar tudo num vídeo só, organizando o guarda-roupa do Luan, o meu guarda-roupa e a penteadeira. E aí depois eu faço um vídeo organizando as outras coisas da casa. Pode ser que eu acho que fica melhor assim, fica mais categorizado, né? Guarda-roupas e penteadeira. E aí depois eu faço um vídeo organizando armário de cozinha e os demais armários. Por quê? Porque eu vou ter que dar um jeito ali no meu armário de cozinha chegou coisas novas de casa, de parcerias e tudo mais. Então acaba que eu tenho que sempre estar mexendo, fazendo uma rotatividade de coisas, porque senão fica muita coisa acumulada. Eu não gosto de ficar acumulando coisas que eu não uso. Então é uma prática que eu tenho assim desde o começo do canal. Amo fazer esse conteúdo pra vocês, que é distralhe, entre aspas, né? Tirar coisas, organizar. Eu sinto que a vida flui, sabe? Quando a gente tira. E eu também tô com a ideia de fazer um bazar. Eu gosto de doar, tá, gente? Eu prefiro. Eu tenho até as pessoas que eu já faço doação há muito tempo. Só que dessa vez eu vou tirar algumas coisas assim, porque eu tenho coisas que tá na etiqueta, eu tenho coisas que não serviram. Aí eu fico guardando ali, esperando ou emagrecer, ou engordar pra servir. Enfim, coisas que... Tem peças que eu usei uma vez, então eu vou fazer um desapego com essas coisas que eu vou tirar dessa vez. Minhas, né? Coisas minhas. E pra levantar um dinheirinhozinho assim agora no final de ano, sabe? Aquelas. Ai, gente, eu acho que assim, eu não preciso da justificativa. Eu gosto muito da prática de doar. Eu faço sempre e eu sinto que toda vez que eu dou, ou Deus me abençoa em dobro. Mas também a prática do desapego é legal, porque é uma maneira consciente, sabe? De fazer rodar, girar ali as roupas, e beneficia todo mundo, sabe? Como eu falei, tem coisas que eu vou desapegar que eu nunca nem usei. Então não faz sentido pra mim ter ali acumulado, sabe? Então eu vou tentar tirar bastante coisa. E na minha penteadeira também eu preciso dar um jeito nela. Eu tirei recentemente muita coisa da minha penteadeira. Teve um dia que eu peguei e fiz uma faxina, sabe? Ai, doeu minha mão. Doeu minha mão de segurar o celular. Eu peguei um dia e tava dando uma faxina aqui em casa, aí eu tirei um monte de coisa da penteadeira que estavam vencidas. Aí, no caso, essas coisas eu joguei fora, porque não tinha como eu doar coisa vencida pra ninguém. Então eu tirei muito. Assim, só de batom líquido mate eu tinha mais de uns 20. E eu tinha umas coisas acumuladas, guardadas, que eu nem lembrava da época que eu tinha loja online que vendia maquiagem. Então eu tinha bastante coisinha que eu não lembrava. Eu achei, dando uma faxina, eu achei uma sacola debaixo da minha cama com um monte de coisa de maquiagem, tudo vencida. Enfim, aí eu destralhei isso, desapeguei, joguei fora, né? Porque tava tudo vencido. E aí agora chegou mais coisa de maquiagem pra mim essa semana. E aí foi até o start, porque eu falei, ah, eu quero organizar minha penteadeira. Tá tão bagunçada, tão suja, tão esquecida, sabe? Que aí como chegou coisa nova, já dá aquela vontade, aquele ânimo. Não sei se vocês são assim. E também chegou bastante coisa nova de roupa pra mim, porque afinal de ano as marcas tendem a procurar mais pra parceria. Então eu fechei parceria com uma marca nova. Então chegou assim, só de uma loja, umas 15 peças. Aí mais as coisas da Shem que chegou recente, que foi em torno de umas 20 peças. Aí mais da Urbanic que eu fechei também. Então tá chegando bastante coisa nova. Então dá pra eu tirar coisas que eu não tô usando, coisas que não tão passando nem pela perna. É até bom que eu já gravo um vídeo pra vocês provando roupa. Depois eu tenho engordado 10 quilos, né? É isso. Achei importante conversar um pouquinho agora na introdução. E vou mostrar pra vocês como é que tá agora a situação atual. Quero dar um jeito ali no quarto do Luan. Não sei se valeria a pena eu gravar um conteúdo separado, né? Só organizando o quarto do Luan e o guarda-roupa dele. E um outro só organizando o meu quarto e a penteadeira. Vou ver. Eu vou sentir como que vai ser. Eu acho que eu vou começar pelo quarto do Luan mesmo. E depois, se der tempo, né? Se não escurecer, não ficar tarde pra eu gravar o meu quarto, aí eu vou pro meu quarto. Combinado? Pode ser assim. Aquelas, né? Eu sou demais, gente. Eu vou gravando as coisas de supetão no orgânico. Aí até eu fico perdida do que eu quero fazer. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação. Ó, aqui no quarto do Luan, eu tô querendo fazer uma mudança pra ficar mais funcional. A escrivaninha dele ficava ali. Aí eu coloquei pra cá. Porque como tá com muito recebido em cima, ó, acumulado. Tudo coisa que eu preciso arrumar lugar pra guardar. Então, eu tava ficando muito feio aquilo ali. Logo que você entra no quarto, veio aquele monte de trem entulhado. Aí eu acabei colocando pro lado de cá. Só que esse ar portátil não tá sendo funcional pra mim. Assim, essa parte do guarda-roupa. E eu quero voltar a colocar as coisas do guarda-roupa, do Luan, nessa parte aqui do guarda-roupa. Pra eu deixar essa parte aqui livre. Pra eu guardar essas coisas de recebido. Porque eu preciso ter um lugar, né? Aqui em casa. E aí, o que eu tô pensando em fazer? Pegar a cama dele e colocar aqui. Nessa parede, assim. Trazer essa escrivaninha mais pra cá. Né? Assim, quase aqui perto da porta. Pra ela ficar... A escrivaninha vai ficar do lado da cama, igual ficava quando era ali. Só que vai mudar a posição, entendeu? Ou eu posso deixar também a cama dele ali. Dali pra cá. Não sei. Eu vou mexer nessa posição do quarto. Vou começar fazendo isso. Pra eu já ter uma noção. Porque aí eu consigo trazer esse ar-condicionado um pouquinho mais pra cá. Né? E liberar ali. Pra gente ter acesso à porta do guarda-roupa do Luan. Entendeu? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né? Tentar trazer essa cama pra cá. E vai ficar aqui assim. É até bom. Porque aí eu uso isso aqui de cabeceira, né? E a escrivaninha pra cá. Eu vou posicionar pra ver como que vai ficar o espaço. Ver se vai ficar legal. Né? Porque aí se não ficar legal... Eu tento fazer o inverso. Eu coloco ali. A cama ali. Assim. Não sei, gente. Vou mexer aqui. E aí vocês vão saber junto comigo o que se deu, né? O resultado final do que deu certo e do que não deu. Das minhas ideias, né? Porque eu sou dessas. Ah, e final de ano. Vamos dar uma mudada, né, gente? E energizar as coisas. E mudar os ares. Acho que mudança sempre bem-vinda, né? Ó, e aí no meu quarto tá assim. Eu já comecei tirando algumas coisas. Que aí eu vou começar a selecionar o que vai ou o que não vai pro desapego. E... Enfim, eram coisas que estavam mais assim, sem lugar pra ficar, né? E aqui tá minha penteadeira. A bagunça que tá, ó. Real pra vocês. Está desse jeito aqui. Eu acho que eu não vou ter coisas pra tirar, não, sabe? Porque a maioria dessas maquiagens são coisas recentes, né? Tanto que veio de parceria. E coisas que eu comprei também esse ano, há pouco tempo. E aí eu tenho mais esse saco aqui de maquiagem. Que eu até mostrei em um vlog pra vocês. Pra poder organizar. No mais, aqui em cima da penteadeira, já mantém mais ou menos, assim, a organização, né? É uma coisa ou outra que acaba saindo fora de lugar. Mas eu consigo manter desse jeito que eu equipei, né? Tanto com esse gaveteirozinho aqui lá da Shein. Quanto com esse negocinho aqui, ó. De giratório. Eu consegui deixar, otimizar bem o espaço aqui. Porque como vocês podem ver, eu tenho só uma gavetinha. Então é pouco espaço, sabe? Pra colocar todas as maquiagens, todas as coisas. Então aqui eu consigo deixar algumas coisinhas pra me dar um aparo, sabe? Mas é isso, gente. Depois eu... Eu não sei se eu vou colocar tudo num vídeo só. Mas se eu for colocar, depois eu mostro direitinho como que tá meu guarda-roupa antes, né? Da organização. E depois, na parte de calçado ali, tá bem bagunçada. Nos cabideiros, que é o que menos dá bagunça, né? Geralmente dá mais bagunça na gaveta. E nas outras partes. Mas é isso. Aqui é a roupa de cama que eu tenho que abrir o baú pra colocar. E aí aqui tem algumas roupas que estão... Que eu lavei, né? Estão dobradas e lajei algumas coisas que eu tô tentando meio que separar. Porque já tava mal posicionado no guarda-roupa. Tipo, sabe aquelas coisas que você não tá usando que tão sobrando? Mais ou menos isso. Mas depois eu vou ter que olhar direitinho ali e... Separar o que vai e o que não vai pro desapego. É isso. Vou posicionar vocês aqui agora. E vou começar a mudar. Vou começar por isso. Mudando a posição aqui do quarto. Pra depois ir pro guarda-roupa do Luan. Porque eu quero organizar aquela parte ali pra ele. Aqui já tá até desocupado. Já tá até desocupado o cabideiro. Que eu já não tava. As coisas dele já estavam lá. Só que como eu falei, tá muito difícil o acesso. Aí por tá difícil o acesso, eu comecei a colocar as coisas deles... Deles, ó. As coisas dele aqui. Só que aqui também tá mal distribuído. Enfim, não tá legal. Eu quero voltar a usar aquela parte lá pra ele. E... Enfim. Coloco, fazer... Mudar um pouquinho a disposição daqui pra ver essa questão do ar. E é isso. Mudar um pouquinho a disposição. Mudar um pouquinho a disposição daqui pra ver essa questão do ar. Mudar um pouquinho a disposição daqui pra ver essa questão do ar. Bom, por aqui estamos assim. Consegui ali organizar pra ligar o ar-condicionado. Eu queria deixar ele virado pra cá. Lá naquele cantinho, virado pra cá. Só que eu não tô conseguindo por conta da mangueira, né? Ela não faz essa inclinação. Eu tô com medo de forçar e quebrar a mangueira. E isso aqui nem é meu, na verdade. É uma solução paliativa. Minha amiga que me emprestou esse ar porque o ventilador do Luan queimou. E aí eu não consertei o ventilador. E... Enfim. Pra me ajudar, ela me emprestou o ar. E ficou. E tá até hoje. Então, a hora que ela me pedir, eu vou devolver. Já até sempre falo pra ela. Não tá precisando. Quer de volta. Quando você precisar, você fala. Porque aí eu vou devolver pra ela depois. E ter que mandar arrumar o ventilador do Luan. Provavelmente agora no verão ela vai querer, né? Ela vai pedir. E aí, enfim. Então, nem tem como eu pensar em uma solução. Pra esse ar ficar viradinho pra cá. Depois, com mais calma, eu vou tentar puxar todinha essa mangueira. E ver se, de fato, eu não consigo virar ele, né? Sem danificar a tubulação ali. Mas é isso. Esteticamente é feio, né? Mas... Como eu falei, é uma coisa paliativa, né? E eu tenho que terminar de organizar agora o quarto. Mas o posicionamento em si do quarto eu achei que ficou bem bom, gente. Assim, acho que a cama aqui ficou legal. Porque ficou, tipo, na cabeceira. Até pensei em trazer... Pegar a escrivaninha e colocar ali. Sabe? Só que... Ali tá bem sujo, ó. Eu tenho que limpar. Tudo de pé. De criança. Tenho que limpar ali. Só que eu acho que se eu colocar a escrivaninha ali... Eu vou voltar com o problema que eu tava tendo quando ela ficava ali. Que é quando tem, né? Coisas, assim, recebidos em cima, acumulado. Eu ficar vendo aquela poluição visual me incomoda. Mas... Enfim. Eu vou terminar aqui de organizar. O mais importante eu consegui, que era liberar essa parte aqui do guarda-roupa dele. Inclusive, tá bem bagunçada. Porque, como eu falei, tava difícil o acesso. Então, tá... Do jeito que eu conseguia acessar, eu pendurava as coisas. E tem coisa ali. Enfim. Eu preciso organizar de fato aqui. E preciso... Essas coisas aqui também dá uma desocupada. Esse aqui eu já gravei conteúdo. Esses daqui eu ainda não gravei, mas eu vou tentar guardar no armário. Esse cesto eu acho que eu vou ter que me desfazer dele. Porque eu deixei esse cesto pro Luan colocar a colcha dele, a cobertinha, as mantinhas. Porque aí eu peço ele pra arrumar a caminha dele. Então, ele colocava sempre as mantinhas. Aí, nisso dele colocar a manta e ficar empurrando, manta, não sei o quê. O arame, ele quebrou. E aí, tá capengo, né? Esse cesto eu acho que eu vou ter que desfazer. Porque ele tá todo estrunchadinho, todo tortinho. Vou ver ainda se eu vou tirar ou não. E falta um... Tô pensando aqui se eu trago essas prateleiras pra cá. Não sei. Eu não queria mexer com o furo, sabe? Mas eu acho que ia fazer mais sentido se essas coisas viessem pra cá por conta da questão da estética mesmo, do visual. Mas vamos ver, gente. Querendo ou não, isso é uma coisa, assim, temporária. Depois que eu tiver que devolver o ar-condicionado... Por isso que eu não tô esquentando muito a cabeça de mexer com muita coisa, não. De repente, eu só alinho esses quadros ali. Ou trago mais pra cá, pra não ficar tão, assim, fora de contexto. Mas eu não vou mexer com muita coisa porque, como eu falei, o ar é emprestado. E quando tiver que devolver o ar, a cama pode muito bem voltar pro lugar porque não me impede de usar o guarda-roupa. A única coisa que tava me impedindo de usar o guarda-roupa era o ar. E como o ar ainda tá aqui, a gente ainda tá usando, eu quis mudar de posição. Então, é uma coisa que facilmente depois eu retorno a cama pra ali e fica tudo certo como era, né. Mas é isso. Vou até vendo nesse meio tempo se eu já peço alguém pra dar uma arrumada, pra arrumar esse ventilador. Porque acredito eu que arrumando o ventilador e ela pedir, né, o ar-condicionado. Principalmente agora no verão, talvez ela vá precisar. Então, eu já resolvo todos os meus problemas. Volto com a cama pro lugar e mantenho as coisas como eram antes no quartinho dele. Por enquanto, é a solução que eu tô tendo pra continuar usando o ar e voltar a usar o guarda-roupa. Que era o que tava me agoniando. Não ter aquela parte lá do guarda-roupa de fácil acesso, né. Mas é isso. Eu vou colocar meu celular pra dar uma carguinha. Vou dar mais uma ajeitada aqui. E aí, pra hora que eu for organizar o guarda-roupa, eu conseguir filmar pra vocês também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó, então aqui no guarda-roupa do Luan Ficou assim Ó, aqui deixei Camisas Algumas coisas assim que fica melhor pendurado Não tá assim, né, esteticamente aquela perfeição Porque é coisa de criança, né, tem tamanhos diferentes Modelagem diferente Aí aqui eu deixei uma caixinha Que é a caixinha dele de recordação Junto com outras coisinhas aqui dele Guardadinhas Perfume, hidratante Aí isso aqui é uma necessaire que geralmente Quando ele vai dormir fora, né Ele coloca tudo dentro dela Ela já fica mais ou menos pronta Aí aqui ficou cuecas Meias Gente, eu parei, perdi um tempão Nessas meias Porque sem brincadeira Eu acho que eu tirei uns 10 pares de meia furada Mas eu me recusei a organizar o guarda-roupa E colocar meia furada aqui dentro de novo Porque o Luan quando ele vai calçar Quando ele vai pegar a meia Ele não olha Aí ele calça Se tiver furada ele calça e ele não se incomoda Enfim Aí ali atrás ficou sunga de praia Aqui toalhinhas que às vezes colocam na lancheira Pijamas Aí as cuecas aqui O restante das meias cuecas E pijamas estão lavando Aí aqui Ficou as camisas Eu não separei muito por cor não Porque eu tô deixando Um lado pra coisa de sair Outro lado pra roupinha Que ele pode descer pro Lá pro condomínio, né Pra quadra, enfim E aí aqui Do mesmo jeito Essas de tactel são bermudinhas Que eu sempre falo pra ele Colocar pra ir pro parquinho E aqui do lado de cá ficou As bermudinhas pra passear, né Bermuda jeans De sarja, enfim Aí a última gaveta Que não deu pra ficar assim Aquela organização Porque aqui tem um pouquinho de tudo Os uniformes de escola Tem uns moletons aqui Fantasia Enfim Coloquei uma touca também de frio Que tá por aqui Mas é isso Não deu pra deixar 100% Essa última gaveta Porque é muita coisa que Assim Sem Que não tem um lugar definido Pra colocar E acabei colocando tudo Na última gaveta Mas ficou bom Pelo menos assim Vou conseguir Usar aqui E deixei mais Né Um negócio mais organizado Eu tô pensando em comprar Alguma coisa Algum organizador Alguns cestinhos Alguma coisa Que... Ó, minha parede É... Algum... Não sei Pra ficar mais bonitinho Aqui Essa partezinha Pra ele Depois eu dou uma olhada Lá na chance Eu acho Uns cestos Organizadores Ou até mesmo Aquelas caixinhas Que eu tenho Igual no meu guarda-roupa Porque fica Esteticamente Mais bonito Mas pelo menos assim Tá ajeitado Né, gente Tá organizado Bom, agora vamos pro meu Eu vou filmar pra vocês Assim, gente Essa última aqui é de roupa de malhar E aqui é de blusa De blusa, tá? Olha isso Mas isso aqui Eu preciso me defender Não fui eu que fiz Porque eu sou uma pessoa Que apesar de Né, as vezes Eu faço uma baguncinha Mas não nesse nível aqui Eu tento manter, sabe? Eu gosto de organizar Gosto Mas também não gosto De ficar escrava Arrumando guarda-roupa Toda semana Então eu mantenho Sabe? Pelo menos uma vez por mês Eu dou uma organizada Mas tento manter Mas a filha da minha amiga A Valentina Ela tá com mania De pegar minhas coisas Usar minhas roupas Usar meus crópedes Aí, enfim Ela fez aquilo ali na minha gaveta A mãe dela até falou Bota ela pra vir arrumar Só que aí Como eu vou arrumar agora E ela tá na escola Então eu vou Dessa vez Eu vou quebrar o galho dela E eu mesma vou arrumar Mas aí Quando ela vier aqui em casa Eu vou chamar Eu vou falar Olha, tá vendo minha gaveta? Então Pode brincar De vestir roupa E tudo mais Porque ela tá naquela fase Né, de adolescente Adolescente não Ela fez nove anos Mas tá naquela fase Assim Ai, de menininha Sabe, mocinha Aí eu falo com ela Pode brincar Pode usar minhas roupas Desde que você mantenha Do jeito que Que a Tia Luana gosta E aí tem essa parte aqui também Que também tá bem organizadinha Então é só eu tirar O que tem pra tirar Ali já tem algumas coisas Que eu já Havia separado Que não cabem em mim E preciso organizar aqui Essa colcha Pra mim é o edredom E o edredom que eu durmo E fica aqui E aí as gavetas daqui Nem sei como é que estão Porque assim, ó É roupa de frio Que eu não tô usando No momento A de baixo também é Moletom Tá bagunçada Ó Acho que a claridade Vou dar uma atrapalhada E aqui é Tudo jeans Short jeans Saia jeans Que também tá bagunçada E tem muita coisa Pra tirar dessa gaveta Porque tem muita coisa Que não tá cabendo em mim Vou me dar um jeito aqui Eu acho que eu vou começar Pelas roupas Porque Tirando essa bagunça Da minha frente Eu consigo funcionar melhor Do que começar Pela penteadeira Porque a penteadeira Eu tenho que limpar Muita coisinha Detalhe por detalhe E aqui não Aqui é só separar Guardar o que tem que guardar E tirar o que tiver que tirar, né? Então é isso Agora, ó 4,51 E Eu quero adiantar logo Pra eu tentar fazer Essas coisas Antes de escurecer Aproveitar que o dia, ó Tá bonito ainda Então acho que Sei lá Até umas 5,5 5,40 Eu tenho que Finalizar Pelo menos Essa parte do guarda-roupa, né? E aí depois A gente vai pra penteadeira Qualquer coisa Eu deixo Pra fazer um vídeo Específico da penteadeira Se eu achar que vai Escurecer E a imagem For ficar ruim Qualquer coisa Depois eu deixo Pra fazer um vídeo Específico só Organizando a penteadeira, né? Que aí Dá pra eu mostrar melhor Mais coisas Mostrar as coisas novas Eu não gosto De fazer tudo De vez Assim Ficar uma correria louca, não Acho que é isso Vamos embora Tchau 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 Gente Olha o tanto de coisa que eu tirei Muita coisa Ó, agora são 6h16 E assim Eu vou dar um time E acho que eu volto Terminar isso amanhã, porque Ai, já escureceu Já tô descadeirada, vocês terem noção Eu fui comer alguma coisinha agora a pouco Porque eu tô desde cedo na luta nessa casa Organizando coisa, arrumando casa E Lucas até veio aqui, fez um miojo Trouxe um pouquinho De miojo eu comi aqui Mas, o que que falta aqui? Falta eu dar uma organizada ali em cima Vou tirar algumas Coisas da minha caixa de biquíni É... Dei uma ajeitada aqui nas bolsas Não tenho bolsa assim pra tirar Acho que talvez só aquela ali eu vá desapegar E preciso ver os calçados Acho que calçado eu não vou ter muito o que tirar também não Porque eu não tenho tanto calçado Acho que se eu for tirar vai ser um coturno Que eu nunca usei E... Mas acho que só Não tem muita coisa não Mas o restante eu consegui Organizar tudo Ó, e aqui ficou assim Esses casacos E aqui eu deixei alguns cabides Porque Tá chegando camisas Novas E aí eu vou Colocar por aqui E... Gaveta de peça íntima Aquele básico Que é uma gaveta que nunca fica 100% organizada Aí as brusinhas Ficaram assim Deixei preto Aí aqui eu vou deixar as coloridas É... Tons terrosos e bege Enfim E branquinho Aí ficou assim E a gaveta de roupa fitness Isso que também nunca fica muito assim 100% organizada não Poderia até ter deixado os pretos Tudo do lado de cá Mas é porque eu separei Aqui tá coisas que tem Bojo Topzinhos Aí aqui é só top Aqui é só calça Só calça Então por isso que ficou assim É... E aí do lado de cá Essa parte aqui também Eu não mexi muita coisa não Porque são peças que Eu quase não uso Mas porque São roupas de festa Vestido de festa Roupa com brilho Essas coisas assim Eu não pretendo tirar Porque eu tenho assim O essencial Pra uma emergência Né? Se tiver um Um casamento Algo assim pra ir Uma festa Uma formatura Então São peças que tem que ter E aqui ficou assim Eu tô vendo ainda Se Eu vou pegar essas partes Essas camisas aqui E coloco lá Junto com as outras Já que agora Tem espaço E... Enfim É isso Acho que assim Dei uma iluminada boa Nas calças Que não cabiam em mim É... Short também Ó A gaveta de short Foi a metade Ó Foi a metade E pra mim Ficou só os shorts Velhos Tá? Porque Por exemplo Os shorts Que eu usava Antes daquela fase Que eu tava Muito magrinha E aí os shorts Mais novos Que eu tenho Eram daquela fase Que eu tava Muito magrinha E tudo eu tirei Tem uma pilha Ali de short Bastante coisa E aí aqui Ficou os mais Velhinho de guerra Mesmo Mas tá ótimo Acho que faltou Organizar essas Últimas gavetas É Faltou Não organizei Mas também Não tem nada Pra eu tirar De tricô E de moletom Eu tenho apego As minhas roupas De frio Mas é isso Gente Por hora Amanhã Eu vou concluir E aí Eu vejo Se eu já Filmo a penteadeira Junto Pra colocar No mesmo vídeo E olha Só de pensar Em ter que tirar Foto Desse tanto De coisa Eu nem sei O que eu vou fazer Tá gente Meu sonho de consumo Era conseguir Vender só Para as pessoas Daqui da minha cidade Que aí vem retirar Aqui em casa Tem como provar Enfim Mas eu não sei Eu vou ver ainda Se eu vou anunciar No Instagram Que eu vou criar Um grupo De vendas Mas uma coisa Eu tenho já Definido Eu não vou postar No Stories Nem no Feed Do Instagram Eu vou Provavelmente Criar um grupo No WhatsApp E Colocar lá As peças E botar o link Para as pessoas Entrarem para o grupo Provavelmente Vai ser isso Mas assim Tem bastante coisa Tem bastante coisa Na etiqueta Coisa sem uso Enfim Eu não tirei Nenhuma peça Que assim Que tenha rasgado Essas coisas assim Sabe Então tá tudo Muito novinho Até as coisas Que estão usadas Estão bem conservadas Mas é isso Gente Ai Tô descadeirada Viu Minha gente Já tô aqui No dia seguinte Ontem Eu parei Por ali Naquilo que eu mostrei Pra vocês Descansei Eu tava com a minha coluna Travada De tanto trem Que eu tinha mexido Ontem nessa casa Porque antes De eu começar A gravar o vídeo De Da organização Dos guarda-roupas Eu já tinha feito Um monte De coisa Eu tava assim Eu comecei de tarde A gravar o vídeo Mas eu tava Desde oito horas Da manhã Em pé Dentro dessa casa Organizando o caos Pós-final de semana E Nossa Assim Eu tava O bagaço O bagaço Não consegui nem Pra academia ontem Enfim Voltando aqui Nas nossas Organizações O que eu vou fazer agora Tô aqui com o meu Pacotão de maquiagem Da Shiguan Eu vou Ir tirando tudo De dentro das caixas Pra poder eliminar O lixo Essas embalagens E tudo mais E eu ver O que eu Realmente vou ficar Se vai ter alguma coisa Que eu vou tirar Pra dar pra alguém Enfim E depois Eu parto Pra minha penteadeira Porque aí Eu já vou ter Um campo visual Do que vai entrar Na minha penteadeira E se vai ter algo Ali da minha penteadeira Que precisa sair Tá bom? Vou fazer desse jeito Pra eu não Ficar doida A imagem aqui Fica ruim, né? No meu quarto Não é boa A iluminação Do meu quarto Tinha que ter que ver Providenciar Uma iluminação melhor Porque eu queria Às vezes gravar Mais conteúdos Aqui na penteadeira Por exemplo Não consigo Porque a iluminação É bem ruim mesmo Fica péssima A qualidade da imagem Mas é isso Eu vou mudar Um pouquinho a posição Pra vocês irem Acompanhando aí Enquanto eu vou tirando As embalagens Das coisas Vou despejar tudo Aqui na cama E depois eu já parto Pra penteadeira Pra limpar Pra organizar Pra ver o que Que eu vou ter que tirar Tá bom? Step 1 Wake up Brother gonna rise to fun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 Grow hard Got what you wanna be Step 4 F*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal You control And the steps You take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs Just like every different season, yo Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing, though Ó, meninas Então aqui separei essas coisas Tirei das caixas Pra ficar comigo Aí agora eu vou vir aqui Pra minha penteadeira Pra ver se tem coisas Pra tirar, tá E aqui são coisas Que ali eu já tinha Já tem destino Já prometi, né Pra quem ia doar E aqui são coisas Que eu ainda vou definir Se eu vou ficar ou não Eu vou posicionar vocês aqui E vou começar Dando uma olhada aqui Se tem alguma coisa Pra tirar E também limpando As coisas que estão aí Tirei das caixas Tirei das caixas Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young one Yeah, that's all great But I also wanna teach you Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait, no It's living with no shame Wait, no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And that's okay Well, I just wanna be happy How to get there Hmm, glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many Differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Ó meninas, então aqui ficou assim Aqui coisas que vão ficar Na penteadeira, já limpei tudo Item por item Limpei aqui a penteadeira E aqui são as coisas Que eu separei, né Novas que chegaram que vão ficar Aqui são coisas que estão Vencidas ou que acabou Tava só a embalagem E aqui são coisas que eu não quero mais Que eu não tô usando tem muito tempo Então não faz sentido, tá só ocupando espaço Como tá entrando essas coisas aqui Eu também preciso desocupar espaço, né gente Pra fazer o trem girar Vou ficar acumulando coisas que eu não uso Há mais de não sei quanto tempo Tem meses, tudo eu peguei, olhei e falei Ah, vou usar? Não Então não tem por que ficar Da mesma forma foram aqueles itens lá São itens que Eu já tenho algumas coisas E que se eu ficasse Eu só ia ficar com coisas mais repetidas, entendeu Então acho que não tem Essa necessidade Eu não gosto de ficar acumulando Coisa à toa E aqui são coisas que venceram Olha o tanto de glitter Glitter de tudo quanto é tipo Tudo vencido Nossa, mas a iluminação tá péssima Deixa eu limpar a câmera Dei uma limpada na lente do celular Pra ver se melhorava Acho que melhorou um pouco, né Acho que tava mais embaçado Então assim Aqui são coisas vencidas Aqui coisas que eu não vou usar mais Aqui as coisas que vão entrar Ali as coisas que eu vou definir Se vou doar Pra quem vou doar E tudo mais E aqui são as coisas que vão ficar Eu ainda tô em dúvida Dessa paleta aqui Porque eu tô deixando ela só pela estética Que eu não uso Inclusive eu comprei ela só pela estética também É uma paleta de contorno Mas eu não uso Olha a paleta que eu uso Que tá toda arregaçada Da Boca Rosa Mas é a que eu uso Amo Amo, amo de paixão Esse contorno aqui Enfim, é igual essa paleta de iluminador aqui Tá toda arregaçada Ai, as paletas eu não limpei Agora que eu tô percebendo Tá toda arregaçada Mas eu sou apaixonada nesse iluminador Véi de guerra Deve tá vencido Inclusive Ai, gente Agora eu vou colocar vocês ali de novo no tripé Pra eu ir organizando as coisas aqui E enquanto eu for colocando as coisas no lugar Eu também já vou repensando Se vai ter algo aqui que eu vou desfazer ou não Tá? I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Way back a year ago Way back a year ago Some things are not the same Gente, eu tirei a capinha do celular Porque eu acho que tava dando interferência na qualidade da imagem Eu já terminei de organizar aqui E agora falta eu organizar a parte de cima Mas eu tô com o horário pra entrar numa reunião De trabalho agora à tarde E aí vou mostrar pra vocês Como que eu deixei Categorizado Eita, trava-língua Então Um arrependimento que eu tenho dessa penteadeira É ter deixado O marceneiro fazer nichos muito pequenininhos Divisões muito pequenas Essa aqui, por exemplo Era igual essa daqui Tinha essa divisão aqui no meio Eu muito que consegui arrancar Né, tentando, tentando Ranquei ela Mas danifiquei o fundo da penteadeira Então assim Eu me arrependo, por exemplo Eu não consigo colocar paletas deitadas Porque esse espaço aqui, ó Não comporta paletas assim Então É uma coisa que me aborrece Porque eu tenho só esse espaço aqui Pra guardar minhas maquiagens E Acaba que eu não consigo deixar exatamente Com a organização que eu gostaria E também não tem profundidade suficiente Pra eu deixar as paletas em pé Sabe? Então o jeito que eu tenho É deixar na diagonal E aí pra ficar mais arrumadinho Eu coloco algumas embaixo E outras eu deixo assim na diagonal Que eu não tenho como mesmo Deixar em outra posição Aí eu separei Deixando paletas aqui Então tem paleta de sombra Tem paleta de blush Paleta de iluminador Enfim Todas as paletas estão aqui Aqui Eu deixei tudo que é de olho E sombracelha Então tem gel de sombracelha Tá vendo? Eu tenho bastante coisinha lá da Xiglan Que eles já enviaram pra mim De coisa de sombracelha Esse aqui também Esse veio agora É um gelzinho Que já vem com a Com a pontinha Pra você pentear A sombracelha pra cima Bem legal Eu tenho já um outro Que é nessa mesma pegada Que é esse aqui E aí ficou assim Ficou coisas de De olho mesmo Rímel Delineador Coisas de sombracelha Ó Eu tenho todos os tipos Eu acho de delineador Lá da Xiglan Eu tenho São todos perfeitos Tá gente Ó Eu tenho esse Esse aqui também é delineador Esse aqui é lápis de sombracelha Delineador Esse aqui é um lápis de iluminar Mais delineador Aí rímel Como eu não uso Porque eu uso extensão Eu só uso rímel Na parte inferior Aí eu fiquei só com esse aqui Da Lancome Que veio num kit de perfume meu E esse aqui também Da Yves Saint Laurent Que também veio Num kit de perfume Então não vi necessidade De ficar com mais rímel Essa paletinha da Vult Aqui de sombra De sombracelha Também é muito boa Ops Ficou um sujinho na ela aqui Ela é muito boa Não me desfiz dela E é isso gente Aqui é tudo coisa de Olhos Sombracelhas Cílios E afins Aí aqui ficou Lápis de boca E batom líquido Gloss Essas coisas assim Gloss Batom líquido E lápis de boca Aqui ficou Hidratante Aí eu deixei esse hidratante novo aqui Eu tô pensando em deixar ele ali Só que eu achei muito rosa Rosa, rosa E as coisas A paleta de cores Da minha negócio Não é Já vai mais pra um Um rosê Sabe Então Acabei deixando aqui mesmo Aí tem aquele outro hidratante da Vult ali Isso aqui é uma cola de cílios Que eu deixei aqui junto Porque também Tinha muito lugar E Aí aqui ficou BB Cream É BB Cream E só É BB Cream Mesmo E Prime BB Cream E Prime E aqui ficou Base E corretivo Os que eu mais uso Então deixei mais por cima Meu protetor Que eu uso todos os dias Aqui ficou pó Deixei esse da Vult Que é meu Eu sou cadelinha Ele acaba Eu compro o outro Acaba eu compro o outro E coloquei esse novo aqui Da Shiglan E esse aqui também Da Shiglan Que eu tô usando Ele é bem branquinho E eu tô usando muito Aqui embaixo Pra deixar esbranquiçadinho Embaixo dos olhos É Aqui eu deixei Todos os negocinhos Que eu tenho deles líquido Que é blush Contorno líquido Iluminador Iluminador E aqui é contorno Em bastão Então achei Legal deixar tudo junto Aqui em pezinho Aqui ficou os batons Em bastão Né Eu recebi deles também Essa linha Um tempo atrás Com uns 20 batons Aí eu saí dando Distribuindo batom Pra todo mundo Ali atrás Não vai dar pra vocês verem Muito bem Mas é tudo acessório É Acessório de passar rímel Cuvex Pinça Cola Aquele negócio Micropório Aqui ficou a capinha Da esponjinha E aqui Ficaram os glitters Que eu resolvi deixar Deixar não Os glitters Que eu fiquei Né Porque os outros glitters Todos eu joguei fora Porque Estão vencidos Aí esses daqui São novinhos Então deixei aqui No cantinho Que são coisas Que eu uso muito pouco Então deixo mais Pra trás Aqui ficaram Minhas esponjas Que inclusive Eu preciso lavar E é isso Gente Acho que É isso Mostrei tudo Minha pinchadeira É bem pequenininha Bem minimalista Mas eu amo demais Ela me atende super bem Aí aqui Eu preciso o que? Dar uma organizada Tirar coisas Que não são daqui Tá vendo? Que acaba no dia a dia A gente enfiando Preciso dar uma limpada Nos meus pincéis E eu tô pensando Em pedir um kit De pincel Lá na Shein Pra poder Porque os meus pincéis Tá vendo? Tudo meio Desnorteado Aí eu queria uma paleta Porque já que fica Aqui em cima Eu queria deixar Esses pincéis Que eu tenho Numa necessaire Pra quando eu for viajar Ou passear Não precisar ficar pegando Sabe? E comprar um kit Pra ficar de uso Aqui no dia a dia Aí eu preciso Organizar isso aqui também Mas como eu falei Pra vocês Tá meio corrido Depois eu termino E concluo isso com vocês Meu porta-joias Como sempre vazio Tá rolando um tour Pela penteadeira É organização Barra tour Preciso organizar Vou depois também Antes de finalizar Esse vídeo Eu vou organizar Tudinho com vocês E aqui que já tá Já fica mais ou menos Organizado Desse jeito aqui mesmo Essa prateleirinha aqui Que foi Assim Uma das melhores coisas Que eu fiz Foi ter comprado Isso aqui Na verdade Esse aqui Foi um recebido Lá da Da Shein Maravilhoso Tá gente Ele é super discreto Não é espalhafatoso Nem é tão grande Nem tão pequeno Eu achei perfeito Pra minha penteadeira Que é pequena O tamanho dele Cabe bastante perfume Aqui em cima Aqui em cima Eu amo deixar Eu amo deixar Essas embalagens Que são mais bonitas Sabe Igual essa aqui Por exemplo Que veio agora Da Shein De iluminador corporal Coloquei aqui em cima Olha que chique que fica Essa vela aqui também Ela da Shein Eu gosto de deixar aqui em cima Caixinha de Pandora Da Foi uma compra Uma vez que eu fiz na Pandora Veio alguma coisa Dentro dessa caixinha Eu não lembro o que é Mas não era a pulseira A pulseira vem em outra Outro tipo de caixinha Aqui também é um primer Da Shein Que eu gosto de deixar aqui em cima Porque eu acho essa embalagem Muito chique Então assim Meu hidratante lili Também tá aqui em cima E os perfumes Eu preciso Eu preciso Dar uma ajeitada também Nesses perfumes aqui Porque tem perfume Que eu não tô usando E enfim Não sei Se eu vou tirar alguma coisa Mas Por hora É isso Vou terminar de me ajeitar aqui Pra entrar na reunião Depois eu volto com vocês Nossa o espelho tá sujo Bem no meu No meu rosto Eu volto Termino isso aqui De organizar isso aqui Com vocês E a penteadeira ficou assim Essa parte aqui Ali os perfumes Eu não tirei ainda Porque tem assim Tem dois vidros de perfume Que tá assim Ó gente Um restinho Então vou terminar de usar eles E tirar Desocupar Porque A minha intenção É deixar somente Perfume Desse tamanho Sabe De 30ml Eu passei a comprar Assim Recentemente E eu Tô preferindo Sabe E aí Quando os meus Grandes Acabar Eu vou Continuar comprando Né O que eu for repor Eu vou continuar comprando Do Pequenininho Que eu achei melhor Pra ficar em penteadeira Pra quem tá com intenção De colecionar Não que eu vá fazer Uma baita coleção De perfume Tá Até porque Vou ser bem sincera Com vocês É Eu não me dou muito bem Com todo tipo de perfume Desses que estão aqui O meu Preferido da vida É esse Né Esse é o meu Cheiro oficial Então assim É Minha vontade Mesmo Diária É usar só ele Mas Estou fazendo um teste Com outros Esse Esse aqui Por exemplo Ele é novo Eu confesso Que eu não me adaptei Não Tá gente Assim Não sei Eu achei cheiro De muito É Mulher madura Sabe Não senti Aquele ar jovial Nele Não Achei Perfume Pra mulher madura Ou pra mulher Mais potente Eu Eu Acho Que eu sou Ainda assim Um pouco Delicada Pra essa Pra essa fragança Sabe Esse aqui Eu gostei Ele é docinho Mais docinho Do que eu Costumo gostar Mas gostei Estou conseguindo usar Não está me dando Dor de cabeça Esse aqui É o Lily Que é um perfume Que eu usei Assim Muito tempo Antes de ter filhos Eu usava ele Assim na fase Dos Dezessete Dezoito anos Eu usei muito Esse perfume Enfim Mas o da minha vida Mesmo É esse Eu não Me identifiquei Com nenhum outro perfume Mais do que Eu me identifiquei Com o Libri E eu acho Ele um perfume Autêntico Sabe Eu não conheço Ninguém Que use E nunca Senti ele Nem ninguém De repente Ele possa ser Um perfume Que mude Conforme A pele A pele Da pessoa Sabe Sabe aquele perfume Que é único Para cada Pele Acredito Que ele seja Essa pegada Viu Nossa Aqui já está Sujo de novo O móvel branco É o terror Aí aqui ficou Os pincéis Como eu falei Para vocês Estou querendo Toda a intenção De comprar Um kitzinho Né Mais padronizado Para deixar Aqui E vou deixar Esses que eu tenho São muito bons Não vou me desfazer Em alguma necessaire Porque fica muito Prático Quando eu for Sair Viajar Passear Final de semana E precisar levar Itens de maquiagem Aqui na minha Penteadeira Aqui em cima Ficou assim Esses brinquinhos As coisas que eu mais uso No dia a dia Não tem muita coisa De acessório Né Aqui ficou Minha coleção De perfume De amostra Porque eu compro Os meus perfumes E vem Sabe As amostrinhas E É bom Para a gente Ir testando Se adaptando Ver como o perfume Vai se adequar Na pele Bem interessante Ter essas amostras Aqui é um dólar Que eu tenho Guardado Um dolinha E atrás Acho que Ah Tem uns negocinhos Assim Que a amiguinha Do Luan E ele fizeram Para mim Uma presilhinha E aqui são Alguns cordões Correntinhas E aqui ficou Minha gargantilha Minha choker Com a letra L Que eu estou sempre Com ela no pescoço Eu tenho que até Limpar esse L Ele é de prata Mas ele está Muito sujo É da Pandora Esse L A choker não é não E as pulseiras Da Do Apple Watch Deixei aqui também Organizadinhas É isso gente Esse óculos Esse óculos Está aqui em cima Ainda também Não sei por qual motivo Porque eu esqueci De tirar Mas basicamente É isso Minha penteadeira Amores Terminei agora De editar esse vídeo Para vocês Voltei aqui Só para finalizar Que eu vi que eu não Finalizei É Quase uma hora De vídeo Organizando coisas Amo Amo gravar Esse tipo de conteúdo É cansativo É A gente fica Descadeirada No fim do dia Fica Mas eu amo demais Gente Gravar conteúdo De organização Na verdade Eu amo organizar Nossa Está dando um reflexo Bizarro no meu óculos Mas é Só vou finalizar O vídeo Com vocês mesmo E Acontece Estava até Editando hoje De fone Porque Estou com uma obra Que o dia inteiro Estava me dando Siricutico Para editar o vídeo Juro para vocês Aí eu coloquei o fone Para eu ter paz Para eu conseguir finalizar Editar E também voltar aqui E finalizar com vocês E aí por fim Eu decidi colocar tudo junto mesmo Não quis colocar um vídeo separado Só da penteadeira E só dos guarda-roupas Vai um vlogzão aí Para compensar Para compensar O tanto de vídeo de comprinha Que eu estou tentando postar Que é outra coisa Esses dias eu li um comentário Que eu liberei um vlog E a pessoa comentou assim Até que eu fiz um vlog Estava cansado só de vídeo de comprinha Mas o que acontece gente Quando eu posto muito vídeo de comprinha Na sequência Não é culpa minha É culpa do correio Que demora a entregar Aí quando entrega Entrega tudo de vez E a gente tem prazo Para entregar Para as empresas Para as marcas No caso E aí eu tenho que sair Torando vídeo de comprinha Um atrás do outro Para poder conseguir Entregar as coisas Dentro do prazo Por conta dessa questão Da logística Enfim É isso Só me justificando Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau